Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje, daremos adeus a Fernando Botero, um dos artistas mais importantes da América Latina. Falaremos também sobre o que aconteceu com o artista dinamarquês que roubou o dinheiro de um museu. E também falaremos sobre os resultados do Rotas Brasileiras 2023 e teremos mais um caso de depredação de patrimônio histórico. Então não sai daí, fica com a gente até o final e já deixa aquele like que tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Thais. Às vezes eu vejo que a gente está fazendo alguns Art Talks que a gente torce e sai sangue. Nem todos eles são tão suaves. Esse também não é um dos mais suaves. Porque Fernando Botero, que é um artista que nasceu em Medellín, na Colômbia, infelizmente se despediu da gente essa semana passada. Ele já tinha 91 anos. Ele nasceu em 1932, como já falei, em Medellín, na Colômbia. E ele era um artista que tinha uma característica muito forte na pintura dele. Qualquer um era capaz de reconhecer o estilo do Fernando Botero. Ele pintava todas aquelas pessoas gordinhas, gordinhas simpáticas e bonitinhas. E todo o estilo de arte que ele fazia era de gordinhas. Segundo ele, ele nunca realmente pegou uma pessoa gorda para pintar. E esse estilo foi sendo desenvolvido ao longo da carreira dele. Mas o fato é que ele tinha um estilo muito próprio e que ele era muito amado por todos os seus seguidores no mundo todo. Tem Fernando Botero em todos os lugares do mundo, em museus. E infelizmente, enfim, ele tinha 91 anos e nos deixou. Mas ele realmente marcou a todos. A gente até antes de começar esse jornal hoje, a gente começou a fazer um comentário sobre comparativos de alguns artistas que têm um estilo muito forte e que agradam a população de pessoas mais novas. E sem querer cometer nenhum crime, mas é uma coincidência mesmo, a gente falou do Romero Brito, que também tem um estilo peculiar. Muitos odeiam o Romero Brito. Mas o Botero também tinha um estilo muito peculiar. Eu não estou fazendo comparações de estilo, qualidades, mas eu digo que ele era um artista amado pela população mais jovem. O que você acha, Thaís? Eu concordo plenamente, porque o Botero foi... Quando eu tinha aula de artes na infância, com a professora Edi, aliás, beijo Edi, sempre mando os vídeos aqui para ela. Uma super historiadora de arte. E ela foi um dos artistas que mais marcou a minha formação ali durante o período escolar. E é um nome que eu nunca esqueci. E são obras que eu nunca esqueci. Então, quando ele morreu... Quando eu vi a notícia de que ele tinha falecido, assim, doeu, assim, sabe? Aí, quando eu fui escrever a matéria, que inclusive está no ArtRef, quem quiser saber mais sobre a vida, obras principais, obras dele, dá uma olhadinha lá no nosso site. Chamei minha filha. Meu filho tem oito anos. Falei, filha, vem ver as obras desse cara. E aí, a gente ficou um tempão percorrendo, assim, no Google e tudo, as obras dele, porque realmente é gostoso, assim, de ver, né? Ele tem uma estética agradável, muito colorida. Mas vamos lembrar também que ele também tinha obras de caráter, assim, mais políticos e mais críticos. Mas acho que, de modo geral, são obras agradáveis, né? Ele tem aquela série de pinturas sobre o circo. Então, aí a gente comparou com Romero Brito, né? Que nem se você trouxer seu filho, sua filha, para olhar as obras de Romero Brito, eles vão ficar ali uns bons minutos admirando. Sem comparar um com o outro, o Botero tem um estilo bem agradável, assim, né? Principalmente para a galera mais jovem, como você falou. Isso mesmo, isso mesmo. Um estilo agradável, não era muito polêmico. Ele era simplesmente muito bem feito e agradável aos olhos e realmente agradava um grande público de colecionadores também. Agora vamos para os desagradáveis? Vamos para os desagradáveis. Bom, muita gente ficou por dentro dessa história que eu vou contar aqui no ano passado, em 2022, sobre um artista chamado Jens Hennin. É um dinamarquês e ele acabou de ser condenado pelo Tribunal de Copenhague a pagar 67 mil euros ao Museu Kusten de Arte Moderna, depois de ter apresentado duas obras com molduras vazias no lugar da encomenda pela qual ele foi contratado. O caso ganhou realmente a mídia no ano passado, então vamos relembrar aqui o que aconteceu. O artista recebeu um empréstimo de cerca de 50 mil dólares, mais ou menos, desse museu para criar duas obras, dois grandes quadros, parecidos com uma série que ele produziu em 2007, onde ele expôs várias notas de dinheiro, várias, e ele fixou essas obras na tela, então o museu emprestou dinheiro, dinheiro, cash, para ele reproduzir essas obras e colocar numa exposição chamada Work It Out. Então foi feito um contrato onde esse dinheiro foi emprestado ao artista e, além disso, também foi dado uma grana para ele produzir, colocar a moldura com o vidro e tudo mais, e também foi, ele recebeu também um cachê por esse trabalho, obviamente de 3.700 dólares. E lá foi ele produzir a sua obra, a equipe do museu esperando ansiosamente, então dois dias antes da abertura da exposição, as obras foram entregues ao museu, e aí quando a equipe desembalou as obras, não tinha nada dentro da moldura. As molduras estavam em branco, e o título da obra era Take the Money and Run. Em português seria Pegue o dinheiro e corra, ou fuja. A galera do museu deve ter dado aquela coçadinha na cabeça, mas mesmo assim colocou os quadros na exposição, a exposição durou três meses e meio, mas, obviamente, depois do período da exposição, o museu começou a pressionar o artista para devolver o dinheiro e ele se recusou a devolver, dizendo que um contrato é apenas um contrato, e que a narrativa da obra de arte dele tem a ver com quebra de contratos, que ele não ia devolver mesmo, mas aí, óbvio, rolou um processo, ele perdeu o processo, e agora ele foi condenado a devolver esse dinheiro e acho que um pouquinho mais, eu imagino, né? O que você achou disso? Olha, isso já aconteceu antes, e aconteceu com o meu artista, um dos meus artistas favoritos, que é o Maurizio Catelan, que ele foi comissionado a fazer uma exposição para uma galeria, não para um museu, e o acordo é que ele tinha que ficar trancado dentro da galeria enquanto ele estivesse produzindo as obras para a exposição. E no final, no dia da abertura, quando se abriu, a galeria estava toda branca, toda branca, pintada de branco, e na janela tinha uma corda onde dizia fuga do artista. Então, basicamente, essa foi a instalação dele. Bom, como ele era representado pela galeria, não sei qual foi o tipo de repercussão, mas isso era muito típico, ainda é muito típico, do Maurizio Catelan. Este artista tentou, mas eu acho que não deu certo. Bom, enfim. Não deu certo não, meu amor. Olha aqui a gente falando dele, a foto está estampada em todos os portais. Exatamente. Aliás, ele deve estar, sim, pintando muitas molduras de branco para vender por mil dólares, dois mil dólares, pelo mundo afora. Essa dívida que ele vai ter que pagar com o museu já foi paga, certamente. para entender como a mídia é importante na vida de um artista. A gente sempre bate na mesma tecla. Que a produção artística é muito importante, mas, quando comparada ao network e à mídia que ele gera, ela quase se torna secundária. Bom, enfim. Vamos falar sobre venda de obras de arte, então. Há poucas semanas atrás, teve o Rotas Brasileiras 2023, que nada mais é do que uma versão da SP Arte, que acontece no meio do ano, com uma pegada só de artistas brasileiros. Então, para se expor nas Rotas Brasileiras, tem que ter artistas brasileiros. E a SP Arte divulgou, então, essa semana, um relatório de como foi o desempenho da feira para os artistas. E eu vou ler algumas coisas aqui. Eles disseram o seguinte, que tiveram muitos colecionadores, não só brasileiros, mas como colecionadores de Los Angeles, Chicago, Miami e Miami, além de outros países da América Latina. Galerias como a Marco Zero, de Recife, vendeu 80% das obras que estavam expostas. Isso é muito bom. A Galeria Asfalto, do Rio de Janeiro, vendeu quase todas as obras no primeiro dia. Só sobrou uma, e por isso eles tiveram que renovar o estande às pressas com obras que eles tinham no acervo da galeria. Mas, ao todo, foi um saldo de 200 mil reais que foram vendidos. A galeria, espera um pouquinho que vou olhar aqui, a Galeria Carmo Jones, reconhecida pelas obras de arte indígenas, como o Coletivo Macu, vendeu 50% das obras. E a Galeria Superfície relata que vendeu de 20 a 200 mil reais, que foi a melhor feira que eles já participaram. Muito bom. Lembrando que quem fez o relatório é o dono da feira, e a gente não tem como checar isso. A princípio, achei fantástico. Espero que a feira tenha sido um sucesso e para todos os galeristas que expuseram lá. Mas isso é muito bom. Isso indica que o mercado de feiras, mesmo depois da pandemia, está aí botando para valer. O que você achou, Thaís? Eu acho que o mercado de eventos nacional está bem aquecido novamente. A gente passou por períodos dramáticos para essa galera de eventos, mas eu acho que está voltando com tudo. As feiras estão voltando com tudo. A gente está falando sobre eventos de arte aqui frequentemente. A gente falou, inclusive, no Artalks da semana passada sobre o quanto que uma grande feira na cidade e no Brasil de um modo geral movimenta as exposições de vários museus, várias galerias, vários centros culturais. Então, alô, galera de eventos. Quanto mais estiver rolando aí, melhor. Porque, querendo ou não, o calendário de eventos para o turismo, para o mercado de artes, para o mercado de uma forma geral, ele é muito benéfico. E você sabe que uma curiosidade é que essa semana agora passada teve a Freeze Seoul na Coreia. E não só teve a Freeze Seoul, como teve uma outra feira de arte, que é uma feira mais tradicional coreana, que aconteceu no mesmo momento, em regiões muito próximas. Então, países como a Coreia estão fazendo uma, duas, três feiras juntas, no mesmo tempo. E é interessante que nessas feiras expuseram artistas, desculpa, galerias não só da Coreia, mas como de Hong Kong, China e outros países da região. Uma outra coisa interessante que vale a pena dizer aqui é que todas as marcas de luxo que estão na Coreia fizeram eventos para casar com o evento de arte. Porque toda marca de luxo sabe que quem colecionar arte também compra bens de luxo. Então, Chanel, Dior, todas essas empresas fizeram eventos junto com as feiras de arte, com a feira de arte em Seoul. Aqui no Brasil, a gente anda um pouco mais devagar, a gente tem um mercado um pouco menor com relação ao resto do mundo, mas a Fernanda Feitosa e lá no Rio de Janeiro o pessoal da Arte Rio estão fazendo um trabalho muito bom. E a gente tem que dar o crédito para eles. Muito bem. Vamos para a Bélgica? Bélgica. Vamos lá. Na semana passada, falamos aqui sobre depredação de patrimônio histórico. Para quem não se lembra, falamos aqui sobre a TV Record que apagou pinturas rupestres dentro de um sítio arqueológico em Diamantina, em Minas Gerais. E agora vamos falar de mais um caso de depredação que aconteceu na Bélgica. Uma estátua histórica que fica em frente ao prédio da Bolsa de Valores de Bruxelas foi danificado por um turista irlandês embriagado. O homem subiu, então a estátua era de um leão, com um homem em cima, e aí o abençoado subiu em cima da estátua para tirar uma foto e quando ele foi descer ele quebrou uma parte da estátua e a estátua tinha feito parte de um imenso projeto de restauração da fachada inteira desse prédio que tem mais de 150 anos. E tinha acontecido um dia antes a inauguração desse prédio reformado e foram gastos apenas 90 milhões de euros para fazer a restauração da fachada do prédio inteira. E aí foi lá, o nosso querido irlandês subiu no leão e quebrou uma parte dela. A obra, então... Bom, o incidente, aliás, viralizou nas redes sociais. Muitos de vocês devem ter visto as imagens, a gente vai colocar as imagens aqui de novo. E deixou todo mundo bastante chateado. A polícia foi notificada na hora sobre o incidente. Localizou o irlandês, o turista, dentro de um restaurante de fast food ali perto. Ele foi detido e vai com certeza ser processado. O nome dele não foi divulgado. Mas, gente, não façam isso. Não subam nas estátuas. Não sentem no colo das estátuas. Não depredem as coisas. Não é legal, né, Paulo? Olha, eu acho, gente... Sabe que a Irlanda seria uma potência mundial se ela não tivesse sido a grande produtora de cerveja no mundo? Porque os irlandeses bebem. E quando eles bebem, eles ficam... Aliás, todo mundo que bebe fica corajoso, né? E, certamente, eu não preciso nem testar o teor de álcool dessa pessoa que subiu nessa estátua. Então, ele foi fazer uma graça e quebrou uma estátua. Quantos dias de trabalho ele vai ter que fazer, trabalho voluntário para pagar essa mão que foi quebrada na estátua? Bom, é uma tristeza que isso até tenha acontecido, mas isso vai continuar acontecendo porque sempre tem gente engraçadinha querendo chamar a atenção. É, estima-se que vão ser gastos aí mais 17 mil euros para fazer a restauração da obra. Muito triste. Não façam isso, crianças, por favor, e nem bêbados. É, podia pôr ele para varrer rua e o salário dele, de quanto tempo ele teria que varrer rua para poder pagar a restauração dessa mão. Vamos em frente. Vamos para as exposições? Vamos para as exposições. O Inhotim abre ao público a partir de dia 23 de setembro duas novas exposições temporárias. Fazer o Moderno e Construir o Contemporâneo de Rubem Valentim na Galeria Lago e Direito à Forma na Galeria Fonte. As mostras integram o programa Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra e ficam em cartaz até 2024. Legal. Alex Severny, Mirabilha, é a nova exposição na Estação Pinacoteca. Ela reúne mais ou menos 100 obras produzidas ao longo de 40 anos e a exposição dele vai até março de 2024. E obras icônicas de Hélio Oiticica voltarão a ser exibidas ao público na exposição O que Há de Música em Você na Galeria Atena lá no bairro do Botafogo no Rio de Janeiro até o dia 10 de novembro. Muito bem. É isso aí. Acho que a gente já falou tudo hoje, não? Sim, falamos tudo. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história do artista dinamarquês que pegou o dinheiro e se picou. Infelizmente ele foi condenado mas o que você acha desses artistas às vezes provocarem uma polêmica para ganhar visibilidade? Será que esse era o objetivo mesmo? Será que ele estava precisando de dinheiro mesmo? O que vocês acham dessa estratégia? Comenta aí embaixo. Então vamos lá. Vamos fazer hashtag inovação ou hashtag malandragem? Não deixe de visitar o nosso site o Arte Ref lá você vai encontrar todas as notícias que nós trouxemos aqui com fotos, detalhes e links não deixe também de se inscrever aqui nesse canal para não perder nenhum vídeo recomendar o nosso programa de podcast caso você esteja ouvindo o nosso podcast aqui e até a próxima. Pessoal se vocês puderem eu nunca peço isso mas se vocês puderem dar um like nos nossos vídeos isso ajuda muito o algoritmo a espalhar o Arte Talks para que outras pessoas possam conhecer também. Então este agora é o grande momento de você dar o like para que a gente possa atingir mais pessoas e às vezes falar de notícias tristes ou notícias mais divertidas. Mas é isso aí. Muito obrigado. Vamos espalhar a palavra da arte. Vamos espalhar a palavra da arte. E você depende quer dizer você nos ajuda a fazer isso dando um like. Muito obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.